Após a manifestação dos moradores do bairro de Miragem, em Lauro de Freitas, uma entrevista coletiva foi marcada com o secretário da CETOP, Capitão Olinto, para falar a respeito das alterações no trânsito da região. O secretário justificou também a derrubada do muro do condomínio Jardim Brasil, que segundo ele teria ultrapassado a área pública. Após notificação, foi dado um prazo para a retirada do gradeamento. No entanto, o prazo não foi cumprido, o que levou a Prefeitura a tomar as providências. No passado tempo, nós vislumbramos a possibilidade de aumentar essa direita livre a ponto de torná-la numa via de duas faixas no sentido da piscina doutra. Só que, para tanto, era necessário nós fazermos a derrubada de um, a demolição de uma edificação que invadiu a área pública. Nós notificamos o proprietário, os proprietários, o condomínio reconheceu que invadiu a área pública. Dentre as mudanças no trânsito da região, o secretário anunciou também a duplicação da avenida Priscila Dutra na região da terceira portaria de vilas. E a novidade foi a alteração no sentido da Rua Ana Dias, que passa a ter mão única. ...e reintegramos ao patrimônio público. E estamos transformando esta área na calçada e na pista que vai ser feita a segunda faixa, sentido da piscina doutra. Então nós vamos sair de duas faixas, uma no sentido da piscina doutra, outra no sentido de área, para quatro faixas, duas faixas sentido piscina doutra e duas faixas sentido viragem. Além... Duas de cada lado. Duas de cada lado. Além de uma outra faixa com a diminuição desse triângulo. Música 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 Música